Vai joga pra luar, vai, joga essa bunda, vai, vai joga pra luar, vai, joga essa bunda, vai, vai joga pra luar, vai, joga essa bunda, vai Pela fica maluca toda assanhada, assanhada, assanhada Independente de qualquer tipo de atração sexual, ou canal, ou qualquer coisa que eu tenho com você Eu acho que eu fico um pouco com medo de eu ter uma coisa a mais com você, sabe? Quando eu acho que eu vou sentir alguma parada, eu preciso ir fora Eu percebi Quando eu quero que você entenda, eu não quero que qualquer coisa disso aqui Eu sou uma pessoa que eu vou levar pra minha vida Entendeu? Quando o Matheus começa a falar no meu ouvido Aí é uma confusão só, tipo assim Aí eu começo a lembrar, tipo, cara, eu sou uma fraude Eu não sustento o que eu falo O que eu falo é que eu não vou, mas se cá eu vou lá e fico, por quê? Não corre Isso foi uma língua Não, para, eu vou te mostrar como é que faz direito agora Para de graça Só fica parado aqui O Daniel, ele tá me ignorando um pouquinho, né? Mas tudo bem, deixa ele que do meu jeitinho eu vou comendo pelas beiradas e eu vou conquistar aquele coração dele O que foi, Daniel? O que foi? O que passa? O que passa? O que? O que foi? Você esquece? Eu esqueci? É? Oi? Opa, cuidado Deixa eu falar Não, fala de boa, relaxe Eu sou de boa Eu vou com a mão pra trás Ah, não, gente, é assim Amizade Amizade de quê? Não, fala Talvez a gente possa se beijar Mas Mas você não 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 faço teu tipo Não Não, mas relaxe Você tá achando o que? Que eu tô apaixonado? Eu não falei nada Ah, tá, não O meu tipo é tipo Joaquim, tá ligado? Mas se você tá aqui A gente pode ir Sei lá Foda-se É, uai Entendeu? Ai, gente, que palhaçada Beija logo O máximo com o caco que eu vou Que eu posso ir É um beijo Nada mais do que isso Sendo bem sinceros Bem sincero Não é o teu tipo Não, eu fico me sentindo culpado Porque Ninguém Não, na real Ninguém faz o tipo aqui Pouca gente faz o meu tipo aqui Quem faz o tipo aqui? Eu também Não, mas Um beijo ele fez Tanto é Que você e a Fernanda Eu beijaria Tá confuso, tá perdido? Aqui dentro eu tô Entendi Mas qual um beijo Então eu vou ficar aqui Não, eu acho que tipo assim Eu não gosto de Eu não sou uma pessoa Eu sou muito foda Pra implorar beijo Se a pessoa quiser beijar Ela beija, tá ligado? Olha pra mim Não preciso disso Ele precisa se enxergar Um pouquinho também Porque olha isso daqui Olha o que ele tá perdendo Mas um beijo é um beijo Então a gente pode se beijar Pede com maldade Toma PokiPok Dá mãozinha na parede Que eu te deixo forte Pede com maldade Toma PokiPok Manda a parede PokiPok Manda a parede PokiPok Vem no PokiPok Toma PokiPok Toma PokiPok